E aí, eu sou o Gui Barreto. Por acaso você alguma vez já estudou campo harmônico e ficou com aqueles shapes decorados, modos gregos, e não sabia muito bem o que fazer com eles? Pois é, hoje eu trouxe um exercício para você aprender a dominar os arpejos do campo harmônico em diversas regiões do braço do instrumento, para você não ficar preso a sempre tocar o acorde em um único lugar. Tá bom? Saca só! Saca só! Eu lembro que na primeira vez que me ensinaram o campo harmônico, me passaram os arpejos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aí chega no 1 de novo, certo? Então fica 1, 7 mais, 2 menor 7, 3 menor 7, 4, 7 mais, 5 dominante, 6 menor 7, 7 meio diminuto, e chega no 1 de novo, 7 mais, tá? O que que acontece? Pelo menos o que aconteceu comigo, né? Eu era muito novo, não ligava muito para estudar, falei, ah, beleza, aprendi o campo harmônico, né? Aí eu estou aqui, por exemplo, no 6 do campo harmônico, que é o Lá menor 7, tudo pensando em Dó maior, tá? Aí, beleza, estou no 6, ah, vai para o 2 agora, putz, vou voltar aqui, tá errado? Não está errado, porém, tem um 2 muito mais perto aqui, ó. Olha o 2 aqui, ó, é o Ré. Ou aqui, tá? Eu enxergo o encadeamento entre os acordes. Numa única região, eu consigo tocar todos eles, tá? Eu não preciso ficar voltando desse para esse, e depois para esse de novo, e ficar pulando, sabe? Regiões muito distantes. Isso não está errado, é só uma questão de você ter a opção de ir para a região mais próxima, para nem sempre ficar pulando por necessidade, entendeu? Você vai dar um salto maior quando você quiser essa sonoridade. E para isso, você precisa ter uma visão expandida dos arpejos do campo harmônico, entendeu? E aí eu vou pegar uma região específica aqui, e é onde entra o nosso exercício. Você vai ver que a gente consegue tocar todos os acordes, os 7 acordes do campo harmônico, numa única região, tá bom? Sem sair muito da vertical aqui. Tá bom? Saca só. Esse daqui é o Dó maior, com o sétimo maior, o 1. Beleza? Peguei o Dó aqui da casa 8, na digitação do dedo 1 aqui, ó. Tá vendo? Começando pelo dedo 1. Aí, agora, eu preciso voltar para cá, para ir para o Ré? Não, eu quero ficar na mesma região. Então, o que eu vou fazer, ó? Esse aqui tem um Dó, eu vou ter um Ré aqui, ó. Eu já faço o Ré aqui com o dedo 2, ó. A tétrade dele tá aqui, Ré menor 7. Vou para o Mi. Tem um Mi aqui, ó. Eu começo ele com o dedo 4. Olha como uma coisa leva a outra, ó. Dó, Ré e Mi. A tétrade dos três, uma do lado da outra. Ah, Fá, legal. Ah, tem o Fá aqui com o dedo 1, ó. Beleza? Tenho o Sol aqui do lado. O Fá foi o Fá 7+, né? Não falei. O Sol vai ser o Sol dominante, que é maior com sétima menor. O Lá tá aqui do lado com o dedo 4. Lá menor 7. Tá bom? E aí, o Si é o meio diminuto, né? Que é menor com sétima menor e a quinta bemol, a quinta diminuta, né? Eu teria a sétima aqui embaixo, no baixo de seis cordas, mas como a gente tá no baixo de quatro cordas, eu vou andar só um pouquinho pro lado, mesmo saindo da vertical, só pra concluir o acorde, pra ficar com a sonoridade que a gente quer. Mas daí, a partir dele, a gente já conclui no Dó aqui e termina o exercício ascendente, tá? Então ficou Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e aí conclui no Dó, tá bom? E aí, pra voltar, eu vou fazer o caminho inverso, com as mesmas notas. Vou pegar a sétima aqui do Si meio diminuto, vou pegar a sétima do Lá menor 7, a sétima do Sol dominante, a sétima do Fá 7 mais, a sétima do Mi menor 7, a sétima do Ré menor 7, até que a gente chega na sétima do Dó, concluindo, eu poderia cair no Dó, mas pra dar o tempo certinho do exercício, eu faço a sétima grave e caio no Dó aqui, fica assim, ó. Tá bom? Só pra conclusão mesmo. Então o exercício todo fica assim, ó. Aí a volta. Legal, né? Consigo tocar o campo harmônico todo numa região só. E aí, se eu quiser ir pra outra região, é simples, basta eu jogar pra outra região e aplicar o mesmo conceito, ó. Por exemplo, eu tenho o Dó 7 mais aqui, eu tenho o Ré menor 7 aqui, o Mi menor 7 aqui, entendeu? O Fá aqui, e assim vai. Outra região, ó. Dó agora, o Dó com o dedo 4 aqui, ó. Dó. Eu tenho o Ré aqui, ó. Sacou? O Mi aqui, ó. Eu tenho o Fá aqui. Depois do Fá eu tenho o Mi aqui. Opa, desculpa. Depois do Fá eu tenho o Sol aqui. O Lá menor 7. O Si meio diminuto. E o Dó de novo. Você viu? Eu fui, teve uma hora que eu fui do agudo pro grave, não tem regra, assim. O importante é você dominar todos os acordes nessa região, nessa região, nessa região e saber tudo que você tem disponível. Porque quando você for tocar uma progressão harmônica, um 2-5-1, em qualquer tom, você vai ter tudo isso debaixo do seu dedo, entendeu? Você vai enxergar um acorde embaixo do outro ali, nas várias digitações que eles apresentam. Isso que é importante. Então, sugestão, lição de casa pra você. Pega esse exercício que eu passei nessa região, tá? Liga o metrônomo. Toca junto com o metrônomo, ó. Uma nota por clique. Pra ficar fácil. Aí ficou fácil. Aumenta a velocidade. E se ainda tiver fácil, você muda a subdivisão. Por exemplo, a gente tava fazendo uma nota por clique, uma nota por tempo, a gente faz duas, ó. O que tava assim... Pode ficar assim, ó. Ou assim, ó. Tá? Quatro notas por tempo, duas notas por tempo. O que for se adequando ao seu desafio, ao seu nível técnico aí, tá bom? Isso já vai ser um grande passo pra você subir aí mais um degrau nessa jornada que é dominar o braço do instrumento, tá bom? Bom, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário. E principalmente se inscrever no canal, apertar o sininho pra receber notificação de quando sair vídeo novo. Porque isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo pra vocês. Se você quiser ter aulas de baixo comigo, me procura no Instagram, arroba gui__barreto. Me manda uma mensagem lá que a gente conversa. E se você quiser receber a partitura desse exercício, é só entrar no link aqui da descrição, no formulário do Google, deixar o seu e-mail que eu te mando, beleza? É isso aí. Até o próximo Groove. Tchau, tchau.